E aí, rapaziada, quem tá gostando, faz barulho aí! Porra! Ô, Roca, tem alguém me ligando, gente. Posso atender o telefone aqui antes de começar? Alô! Oi! Que? Tá com saudade? Quer voltar pra mim depois de ter me jogado fora? Gente, minha ex quer voltar, gente! Eu volto ou não volto pra minha ex? Eu volto ou não volto pra minha ex? Se ex fosse bom, a meta não era a maior próxima. Quem conhece essa daqui, ó? Oi, meu telefone tocou, eu tava com o DJ Roca. Telefone tocou, eu tava com o DJ Roca. Era minha ex, com saudade da... Era minha ex, com saudade do bota-bota. Era minha ex, com saudade do bota-bota. Vou dar-lhe o papo, eu vou dizer como é que é. Vou ter que chamar uma linda mulher. Ouça o que eu te falo, eu mando em verso, rime e prosa. Tem que respeitar porque ela é muito gostosa. O bagulho é doido, não vai perder a linha. Deixa eu chamar gostosa da pipoquinha. Ai, caralho! Oh, DJ Roca, bota com pressão. Bota no meu pepequi, bota no meu pepecão. Oh, DJ Roca, bota com pressão. Bota no meu pepequi, bota no meu pepecão. Ai, meu telefone tocou, eu tava com o DJ Roca. Telefone tocou, eu tava com o DJ Roca. Era minha ex, com saudade do bota-bota. Era minha ex, com saudade do bota-bota. Era minha ex, com saudade do bota-bota. Era minha ex. Vou dar-lhe o papo, se liga na minha letra. Não rebola assim que você vai arrumar treta. Se eu não transar contigo, eu toco uma punheta. Se eu não transar contigo, eu bota... Oh, DJ Bolívia, bota com pressão. Bota na minha pepequi, bota no meu pepecão. Oh, DJ Bolívia, bota com pressão. Bota na minha pepequi, bota no meu pepecão. Você quer que eu bota? Quer que eu bota tudinho? Você quer a cabeça? Ou tu quer com carinho? Se tu quer com pressão, deixa eu te falar. Depois do DVD, vamos transar? Ouça o que eu te falo, sem perder a linha. Tô de pão duro só de ver sua maquinha. A parada é séria, pega a visão. Quem gostar da pipoquinha, abre a boca e dá o gritão. DJ Bolívia, bota no meu pepequi, bota no meu pepequi. Bota o bigode, bota o bigode. De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho. De quatro, de quatro, bota na pipoca. Oh, bota, bota na pipoca. Eu boto. Bota na pipoca. Eu boto. E aí, família. Obrigada a todo mundo que veio hoje aqui no DVD do Homem. Pra quem não sabe, eu e o Deluxe nos conhecemos de muito tempo. Deluxe me ajudou muito quando eu não tinha um lugar pra morar. Deluxe sempre me ajudou em tudo. É um homem incrível e ele merece tudo e muito mais. Obrigada por tudo. Eu te amo muito, muito. Eu também te amo. Te amo, bebê. Hoje vai dar merda, hein? Pipoquinha, te amo. Faz barulho aí pra pipoquinha. Pipoquinha.